Bola vai chegando lá pela direita, Jabá foi para o cruzamento, foi bloqueado, insistiu, ganhou o lance, bateu, cruzado, tiro o Júnior ali dentro da grande área. O jogador do Internacional, agora o Léo Jabá para o contra-ataque, a bola passou, olha a chegada do Michael, vai para a grande área, protegeu, chega o Oliveira, protege, Michael ainda com a bola. Tirou esquisito ali, devolveu mal, o Oliveira sobrou dentro da área para o Michael, para o Gabriel Vasconcelos e a defesa do goleiro Igor. Na falha da retaguarda, primeiro aí com o Léo Ortiz, né, que tirou mal, devolveu pior ainda o Oliveira. Gabriel Vasconcelos tentou finalizar e o Igor fechou muito bem, né, saiu bem do gol, o goleirão do Internacional, uma falha incrível ali da retaguarda. Tenta responder, opa, Léo Santos chegou e o árbitro marca pênalti para o Internacional, pênalti para o Internacional cometido ali pelo Léo Santos. O Camisa número 13, ele foi para cima do Mila e derrubou o jogador do Internacional. Pênalti para o Inter, você está revendo aí o lance, ó, o Mila chega para dominar a jogada e o Léo Santos por trás. E aí, Belete, dúvidas? Não, não há dúvidas, o jogador do Internacional, o Mila, está em velocidade, de repente ele para para tentar arrumar o corpo para chutar ou para dominar ou para tentar frear no mesmo tempo. Acaba quase que atropelando o jogador do Inter, pênalti bem marcado. Está aí a chance do Internacional de abrir o placar, Léo Ortiz, o zagueirão. A distância que ele toma, pelo jeito, é para bater na ignorância, é para encher o pé, vamos ver. Tem a chance do primeiro gol, o time do Internacional. Está aí o goleiro Felipe, que é grandalhão, tem uma boa envergadura, magrelo. Autorizado o zagueiro Léo Ortiz, partiu de mansinho para a bola, perna à direita, abatida. Boa bola do Matheus lá na direita, Léo Príncipe vem para o cruzamento, o desvio! Gol do Corinthians! Um lá, outro cá, gol contra de Léo Ortiz! Ele tentou desviar, acabou jogando contra o seu próprio gol, zagueirão do Internacional. 21 minutos, 2 minutinhos depois, ele marca contra, 1 a 1, tá? Olha a bola cruzada na grande área, o toque de cabeça! Gabriel Vasconcelos! Chega lá na meia direita, onde está o Matheus Pereira, boa bola para o Vasconcelos, cabe o tiro, abatida, golaço! Gol do Corinthians! Gabriel Vasconcelos, 28 minutos do primeiro tempo, uma paulada de fora da grande área! E a bola vai fazendo aquela curva que vai saindo do goleiro, mas não o suficiente para sair do gol, ela vai lá no cantinho! O Romão bate o escanteio, bola vem fechada, o goleiro larga, tira, Ortiz! O Romão está na bola, lá vem a cobrança, bola alta, lá para a segunda trave, vai saindo o goleiro, desvio! Gol do Corinthians! Gol do Artilheiro Maicon! Saiu mal o goleirão Igor! Zaga do Internacional reclama de um possível impedimento no cruzamento do Romão Maicon! Com o gol aberto, o goleiro fora do gol! Está aí o lançamento do Júnior para a grande área, girou o Peter, meteu a bola para fora! No vacilo agora do Léo Santos, repare, aliás, do Delamore, né? Ele permitiu o domínio e o giro de perna esquerda do Ian Peter, quase, quase empatando o jogo em Limeira! Tocou de cabeça ali o Ian Peter, vem o Mila, Felipe deu um soco, olha a sobra para o Peter! O gol está aberto, tira, Delamore! Voltou no Ian Peter, rolou! Para a chegada do Charles é derrubado na entrada da grande área! O zagueiro Vinícius Delamore salvou o gol agora! Estava fora do gol o Felipe, o Ian bateu e o Delamore na linha da bola em direção ao gol, fez o corte aí na sequência! Mais à frente para a passagem do Guilherme Romão, sai o cruzamento na grande área, falhou a zaga, Gabriel! Gol! Gol do Corinthians! Aos 36 minutos, praticamente liquida o jogo em Limeira! No cruzamento... Marcado ali pelo Júnior, vai passando o Areias para dentro da grande área, posição legal, rolou para trás, Gabriel! Gol! Gol do Corinthians! De novo, Gabriel Vasconcelos marca o terceiro dele no jogo! Agora... de novo, Gabriel Vasconcelos marca o inimigo!